Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje estarei trazendo aqui para o canal um requeijão cremoso prazeiro, muito gostoso! Vamos lá ver a receitinha? Não esquece de deixar um like, comentar o meu vídeo e compartilhar com os amigos. E se gostou do meu canal, se inscreva, ok? Então vamos lá? Então meus amores, já coloquei o meu leite ferver. Vocês podem estar usando leite integral também, mas eu prefiro esse pra fazer o requeijão, o leite de saquinho, ok? O meu leite já tá bem quente, aliás, já ferveu. Eu só voltei ele aqui pra dar uma aquecidinha de novo, ok? Vamos usar, pra talhar o leite, 5 colheres de sopa de vinagre. Eu estou usando o de álcool mesmo. Uma Duas Três Quatro Cinco Ó, é de imediato. Tá vendo? Principalmente o leite de saquinho, ele talha bem rápido. Agora eu vou esperar um pouquinho, que a minha... Minha peneirinha é de plástico e o leite tá bem quente, né? Vou esperar só esfriar um pouquinho e volto com vocês seguindo a receita, até daqui a pouco. Agora, a gente passa na peneira e tira todo o líquido. Tem que tirar bem. Aperta com a colher, ó. Não pode ter líquido pra fazer o requeijão. Não pode ter líquido pra fazer o requeijão. Não pode ter líquido pra fazer o requeijão. Peace! Não pode terечение. Vamos lá. Aperta bem. Fica igual um queijinho, ó. Agora, deixa eu erguer mais um pouquinho. Agora a gente coloca no liquidificador. Vou colocar uma ponta de colher de sal. Uma colher de margarina. E uma caixinha de creme de leite. Vou pausar o vídeo pra bater, por causa do barulho, e já volto com vocês. Já bati. Bati por uns três minutinhos. Agora eu vou estar colocando numa vasilha. E vou levar na geladeira pra tomar consistência. Ele vai ficar bem grossinho. Vou levar na geladeira por uma hora, duas horas, e volto mostrando pra vocês o resultado, ok? Até já. Pronto, meus amores. Olha que lindo que fica. Super cremoso. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a consistência. Tá vendo? Vou passar um pouquinho aqui no pão pra vocês verem. Olha. Então, o segredo é bater bem no liquidificador pra ele ficar com essa consistência. E deixar uma horinha na geladeira, ó. Tá vendo? Que lindo. E coloquem só uma pontinha da colher de sal, porque senão ele fica salgado. Espero que tenham gostado. Façam na casa de vocês. E voltem me contar, ok? Tchau!